Sejam bem-vindos a mais um Opencast de surpresa, é surpresa mesmo né, porque o pessoal fala assim, pô, duas vezes em seguida né, não, mas é surpresa, estamos aqui hoje com Wagner Fonseca e Rodrigo Ramos, se apresentem aí, sussurra aí no microfone Rodrigo, que eu me apresento depois. Opa, prazer galera, eu sou o Rodrigo Ramos, eu sou especialista em nuvem do Cooperate aí, participando com o pessoal de alguns projetos, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre infraestrutura em nuvem, o Rafael vai explanar sobre Azuri, eu e Wagner a gente vai comentar um pouco sobre nuvem da Amazon, então espero que vocês gostem desse Opencast de surpresa aí. É, beleza, quem foi que definiu que você é o especialista de nuvem do Cooperate? Tu tá sabendo de alguma coisa dessa, Wagner? Eu me auto e intitulei, ué. Ele só vem com a cabeça nas nuvens? Eu recebi, eu recebi um e-mail e ficou falando isso, botando essa nomenclatura, esse é o nosso especialista de nuvem, mas espero que seja. Deixa eu puxar aqui o compartilhamento, que eu já vou botar o compartilhamento de tela, vamos ver se dá pra funcionar isso aqui, aplicativo Azuri, como é que fica aí a tela? Rodrigo, teu som tá bem baixo, sou eu que tô ouvindo baixo, Rodrigo, ou todo mundo? Eu não tô falando nada por enquanto. Não, o meu tá bom. O meu tá bom, o meu tá bom. Não, quando você... Tá aparecendo a... Não, o volume dele tá bom. Tá aparecendo a tela bem pequena. Bem pequena, do azul... Calma, deixa eu aumentar aí, então. Ah, vocês conseguem colocar em tela cheia. Ah, melhorou. Vocês tão vendo o Azuri? Tá vendo o Azuri ou não tá, porra? Eu tô vendo, tá vendo aqui, eu tô vendo. Tá, beleza, beleza. Bem legível, sim. Pessoal, a gente vai falar um pouco de nuvem, eu vou precisar sair, então eu vou dar uma adiantada na parte do Azuri, e vou deixar a parte de explanar o que é, do conceito de nuvem, e tal, e o restante com o Rodrigo, que se autotitulou especialista em nuvem, então deixa ele falar. E eu vou falar um pouquinho da parte prática do Azuri, tentando desmistificar o que é o Azuri, para o profissional de TI de infra, tá? Porque tem... Você deve estar ouvindo falar que tem como desenvolver pro Azuri, tem como fazer um monte de coisa pro Azuri, mas, pomba, pra que que a gente... O que que o cara de infra tem que saber mexer no Azuri? Bom, tem muita coisa útil aqui no Azuri, para o profissional de infra, sim, tá? Primeiro, calculadora de preço do Azuri, você vai clicar aqui na abinha dele, preços, eu já estou logado, tá? Tem todos os preços, tá? Pra você comparar, tal, o que o teu cliente vai pedir, enfim, você vai ver que o Rodrigo vai mostrar depois, e os preços daqui, eu não vou mostrar, porque eu já mostrei isso em vários vídeos, são bem iguais ao do Amazon. O Amazon Azuri, ou se você quiser falar em inglês, Azure, são bem parecidos, são produtos bem parecidos, tá? Bom, o que que o profissional de TI... Faz o preço e a Azuri vem lá e... Não, 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 não vem essa não, a Microsoft domina, os outros correm atrás. No Azuri não é bem assim, né, mas tudo bem. Não é bem assim, não. O que que eu vejo com a Azuri para o profissional de TI? Bom, você vai querer trabalhar, ao meu ver, tá? Obviamente que ele é muito mais rico do que eu vou explanar aqui rapidamente. Você vai querer fazer sites, sites que se conectam ao banco de dados, e máquinas virtuais. Isso aqui é o básico que você vai querer trabalhar, tá? Com o serviço de nuvem. E como fácil é fazer isso? Olha só, é muito simples. Eu vou clicar aqui em sites. Tá vendo? Não tem site nenhum na minha conta do Azuri, e vou criar um site. Beleza. Criação rápida da galeria, eu vou botar da galeria. Então, para vocês terem noção do como é simples fazer. Bom, então eu quero fazer... O que? Eu vou fazer um... Wordpress. Wordpress... Fazer um blog. Wordpress. Avançando. Então, vai ser aqui... Opencast. Operat. Banco de dados eu vou criar? Vou criar um banco de dados. Já tá vendo que ele já colocou em MySQL, ou seja, instâncias Linux plenamente suportadas no Azuri. Região. É a região principal. Depois você pode criar um grupo de alta disponibilidade e deixar ele espalhado geograficamente. Ok. Eu concordo. E tá criado o site. Ah, é assim? É. É fácil assim? É fácil assim. Se você vier aqui na parte de... Deixa eu ver. Enquanto tá criando, vou clicar aqui em preços. Falei que não ia clicar, mas vou clicar rapidinho. Bom, é... Eu tenho um site que é pequeno. É... É um sitezinho que tem uma base de... 1 giga. 2 giga. Uma largura de banda. Pô, mensal. Pô, vai chegar a 65 giga. E não quero suporte. Quanto você vai pagar? 21 dólares por mês. Em dólar americano. Aqui não tem um real. Deixa eu ver se eles já colocaram um real aqui. Ah, real, real, real. Não, não tem um real aqui. Tem peso argentino, mas não tem real. Dá pra pagar com bala? Aí, o seguinte. Site. Ou seja, essa facilidade, pra mim, é uma super vantagem do Azul. Tá? Aí você fala o seguinte. Ah, não. Meu site é pesado. Então eu vou usar aqui uma distância reservada. E aí na distância reservada, começa a ter outras opções. Olha só. Pequeno, médio, grande. PMG. Tá vendo? O que é um pequeno? É uma distância pequena. Com 2 giga de RAM. Pro Cooperat, hoje isso aqui, dá e sobra, né, Rodrigo? Pela otimização que vocês fizeram, né? Dá e sobra, né? Dá. Então. Mas aí queremos duas instâncias. Duas instâncias. Com certeza. Hoje sim. Olha, duas instâncias. E a nossa base de dados também fica em 65 giga. Ok. Quanto que você pagaria para ter o nosso site do Cooperat? Balanceado em duas instâncias pequenas. Com uma base de 2 giga na SQL interna. Tá? E uma transferência mensal de 65 giga. 136 dólares por mês. Viram como é que é? É simples. O profissional de TI vai trabalhar bastante com isso. Você vai criar bastante site. Tanto no Amazon, quanto no Azul. Isso aqui vai ser o seu dia a dia. Então não é que você perdeu uma função. Agora o cliente vai lá. Não. Você vai fazer isso aqui. Tá? E se o seu site for um mega sinistro. Se você quiser um mega suporte. Professional Direct. Que o cara responde em até 15 minutos. Direto contigo no telefone. E te liga. Se o seu site for missão crítica. Eu tenho um site aqui que é missão crítica. Eu tenho 4. A base de dados é 10 giga. E transferência é 2 tera. Eu tenho um site desse. Só que é o seguinte. Liga para a local web. 2 mil dólares. Beleza. Liga para a local web. E manda fazer um site desse. Desse peso assim. Para tu ver. E... Esse... Eu posso falar. É público. O case é público. Rock in Rio. Rock in Rio tem site no Azul. São vários sites. Só tem mais um agravante em relação a isso daí. Para você ligar para um local web da vida. Digamos que você... Do dia para a noite. Você precisa de mais servidores. Liga para lá e fala para o cara. Para amanhã. Eu preciso de mais 15 servidores desse porte aí. Você não vai conseguir. Ou então ao contrário. Eu acabei de utilizar meus servidores. Vamos desligar. Você não vai fazer. O cara vai te matar. E você não vai desligar os servidores ali. Ou pagar uma multa por... Precisão de contrato. Não. Isso aqui. Esse site do Rock in Rio era o Club. Que era o... É uma pequena parte dele que já está no Azul. E... Ele não tinha nem esse suporte. Era só o Developer. Porque os caras são sinistros lá. E ele vai sozinho. O valor é ridiculamente mais barato que qualquer provedor. Tá. Vou dar um pulinho também. Em máquinas virtuais. Que o Rodrigo vai falar. Com certeza. Então eu já vou colocar aqui. A demonstração do Azul. Bom. Levantar uma máquina virtual. Uma. Pequena. Olha. 768 de RAM. Vamos botar uma... Essa aqui é PP. Vamos botar uma pequena. Normal. Aquela ali é Ultra Small. 1,75 GB de RAM. Vai ser... Essa aqui no caso é o Windows. Debaixo ali. A prece é diferente. Largura de banda. Também. Vamos botar 100 GB. É bastante coisa pra caramba. Pra você ter um servidor aí na nuvem. Sem suporte. 69 dólares. Pra você ter teu servidor na nuvem. E você só iria deslizando a barrinha. Eu quero ter os três servidores. Dois servidores. Pode falar. Só uma comparação aqui em relação a Azul e Amazon. A diferença da instância micro. Que é a menor instância da Amazon. Pra instância do Azul e da PP. É justamente a quantidade de memória. A da Amazon a gente começa com 600 e poucos de memória. A instância micro. E pra Amazon a gente já começa com 700 e poucos. Mas a própria Microsoft não recomenda que você utilize o Windows na instância micro da Amazon. A gente tem a quantidade de memória. É. Na verdade. Essa é a única diferença. 768. Eu até tenho uma instância 768. Mas é bem devagarzinho. Eu uso por exemplo. DNS. Server. Alguma coisa mais leve. Você pode pôr. Entendeu? Pode pôr. Não vou entrar no restante aqui. Mas eu teria também. 768 é o irmão menor do 1024. Pra resolução de tela. 7000 é. Aí o. Tem outro serviço aqui. Serviços móveis pra desenvolvedor. Você pode hospedar teu site. Tem uma aplicação de celular no Azul. Fica bem legal. Banco de dados. É tranquilamente. Não é o Nesquen. Deixa eu só me aproveitar do que você tá falando e me adiantar. Deixa eu só me aproveitar do que você tá falando e me adiantar um pouco pessoal. Rafael tá falando o seguinte. Profissional de infra. Profissional de infra. Pô. Mas eu não vou mexer com a Amazon. Eu não tenho. Minha empresa não tem site. Ela é toda interna. Pô. Muito legal. Cara. Sua empresa. Eu sei que a sua empresa investiu 50 mil reais em disaster recovery nesse ano. Não é verdade? Sua empresa investiu 400 mil reais em armazenamento externo esse ano. Não é verdade? Não. Sua empresa gastou isso tudo. Então você não precisa de nada que ele tá falando. Mas se a sua empresa não tá pensando nisso. Não gastou isso tudo. Você imagina a questão de você ter uma réplica do seu AD feito com DFS com seu servidor de arquivos na nuvem. Em vez de você comprar mais uma licença de Windows, mais um servidor. Para ficar no mesmo lugar que o seu servidor está. Você conseguir colocar isso tudo espelhado, replicado na nuvem. Para que em qualquer situação, em qualquer dificuldade que se apresente, você manter a sua empresa funcionando em qualquer lugar do mundo. Isso, para um profissional de infra, vale muito. E o preço, né, Wagner? Tu viu? Por 69 dólares, você ter uma estrutura replicada, qualquer que seja. Seja de file server, seja um DFS, seja um AD. Pô, é nada, né, cara? É nada, né, cara? É nada. 60 dólares por mês, para você manter a tua empresa funcionando, 500 funcionários, é nada. E aqui, como o Wagner falou... O preço que você vai pagar? O preço que você paga é de acordo com o seu nível de criticidade. O que é caro para uma empresa? Manter um serviço onde você vai perder muito mais para ficar parado? Ou manter uma contingência, aquilo ali, para um valor, se gire qual for? Assim, é o peso que vale da sua criticidade, dos seus dados. Sim, sim, exatamente. Aqui, o serviço é muito barato para... Mesmo de acordo com a sua criticidade... Por exemplo, você pode achar 2 mil dólares caro para aquele site que eu falei do meu cliente. Porém, para o cliente, o concorrente, com máquinas físicas, pagando, com location, estava dando 8 mil dólares. Entendeu? Aí você fala assim, caraca, é essa a diferença. A parte do Active Directory, o Wagner já se adiantou, está aqui. Você integra, você bota o AD secundário aqui. As máquinas da nuvem ficam aqui. E a sua rede, você cria a rede virtual, a rede local. Integra o DNS e o seguinte. A máquina do local, Windows ou Linux, na sua rede, está o 926821. A do azul está no 926832. E elas se falam, você pinga. Da barra a barra, ela funciona. Ela fica viva, conectada ao seu ambiente. Entendeu? Então, é um facilitador enorme trabalhar com nuvem. Na parte de banco de dados, só para terminar aqui. Posso criar um banco de dados na nuvem? Posso. Eu vou montar uma máquina virtual também. Tem duas versões de SQL aqui, Web Business. Você logo vê o tamanho da base. De 1 a 5, de 10 a 150 GB o tamanho da base. Ou seja, para quem trabalha com SQL, 150 GB de tamanho de base é bom para caramba. O Collation, você pode definir à vontade. E você trabalha conectando. Você vai abrir o teu Management Studio do SQL. Ou o gerenciador do SQL. E vai conectar no Azure. Normal. Eu vou até fazer uma pequena demonstração sobre o nosso lab virtual. E máquina virtual. Só para dar uma corda aqui para o Wagner que vai continuar sobre Linux. Vamos criar uma máquina virtual. Da galeria. Eu posso criar o que? 2012, 2008. E também as versões totalmente suportadas. Boas essas versões aqui, Wagner. Estão boas? Boas. Muito boas. As versões de servidor mais usadas que tem por aí. Entendeu? Sem precisar pagar licença nenhuma. Ubuntu Server, SUS e CentOS. É compilação diária que ele tem. Provavelmente. Porque todo dia você tem atualizações. Alguma de segurança, outra só de versão de software. Então, ali embaixo eu deixei para vocês verem que eu tenho uma minha. O que é isso aqui? O Rodrigo passou por isso. Ele teve que criar uma distância padrão para o Cooperati. que era para você fazer o scale-up dos servidores. Scale-up é só para também facilitar. Eu também tinha dificuldade com isso. Acho que nem o Rodrigo deve saber disso. Tem o scale-up e scale-in. que é o crescimento... Como é que se fala em português, gente? Horizontal e vertical. Como é que se fala isso? Crescimento horizontal e vertical. É assim que se fala, né? Escalonamento. Escalonar verticalmente. Escalonamento. Então, para você escalonar horizontalmente, é botar outro servidor do lado. Scale-in. Perdão, scale-up. Então, eu tenho aqui minha instância padrão, minha imagem padrão de sistema de uma aplicação minha que está prontinha para fazer o scale-up. Ah, eu quero um servidor desse. Só que amanhã eu quero três. Então, eu criei minha imagem padrão. Está aqui. E o restante você vai criando. Como é que isso funciona? Bom, o Windows Server 2012 independe de hardware. Então, o mesmo VHD pode ser plugado em vários hardas. Vários hardas diferentes. Então, é uma imagem que fica flutuante que ela vai ser aplicada no continente que você quiser, da forma que você quiser e vai estar balanceada. Entendeu? Ou vai ser failover. Enfim. Aqui, máquina virtual. Se eu clicasse aqui nessa ponto serve dele, você iria continuando. E daqui a pouco estaria estar pronta a tua máquina virtual. Olha só. A chave SSH você pode carregar. Você pode subir o certificado. Pode baixar para acessar. Para quem gosta. Eu não gosto. Eu gosto de acessar o Remote Desktop. Então, não serve para mim. E, beleza. E o Windows Azure também é controlado através do App Controller. A ver se a imagem vai permanecer. Está aparecendo carregando no meu System Center? Estava carregando. Beleza. Não, é que eu estava com medo de não carregar. Esse aqui é o meu System Center. Agora sim, estou vendo o App Controller. Então, esse cara aí é o controlador da nuvem privada do Cooperati. Só que eu não posso trabalhar nele porque o Lauro está trabalhando nele. E eu posso controlar através do App Controller a nuvem privada que é a minha, do Cooperati e a pública, que é do Azure. Ou seja, um painel só. E, segundo o Rodrigo já me mostrou, temos componentes para você gerenciar a nuvem da Amazon diretamente também através do System Center. Isso é fantástico, né, Rodrigo? É uma parada muito interessante para quem para quem trabalha com múltiplos sistemas e quer centralizar, quer controlar tudo a partir de um único ponto. Então, a nuvem não ficou mais só aquela coisa de ah, caramba, é só Microsoft eu tenho que abrir a telinha do Microsoft. Se eu for trabalhar com Amazon eu tenho que abrir a telinha do Amazon. Não é bem assim. Você tem agora várias possibilidades para você para você fazer e gerenciar tudo através de um único ponto. Isso é com o System Center. O Wagner e o Rodrigo vão continuar. Vou ter que sair agora. Vamos falar bastante sobre o Amazon, Rodrigo. Mostra as telas da gente. Mostra mais ou menos como é que a gente fez. Ah, recado que o Rodrigo pediu para passar. O Wagner e o Rodrigo vão falar sobre isso. O nosso site sofreu por algumas instabilidades porque a gente estava trabalhando justamente nisso. colocar ele na nuvem. E o que é nuvem? Alta disponibilidade, facilidade de gerenciamento, escalabilidade, portabilidade, que o Rodrigo vai explanar. E qual nuvem? Amazon. Por quê? Ah, porque Rafael, você não defende o Azure? Cara, tudo tem uma ordem de estudos. Eu estava até falando com o Rodrigo. Tem uma ordem de estudos. A gente começou a trabalhar com Azure I. A gente começou a trabalhar com o Amazon primeiro. Então, a gente tem que terminar o estudo, terminar o pensamento no Amazon, terminar e depois o próprio Rodrigo vai começar a falar de Azure. Por quê? O profissional não é mais isolado. Ele não é só aquela só sei disso, só falo isso. Não, não. Tem que ser um profissional múltiplo. Isso o Wagner pode dar vários exemplos, pode falar uma hora sobre isso, sobre não se focar somente em uma tecnologia que você vai perder, vai ficar para trás. Beleza? Wagner, Rodrigo, toca aí agora contigo. Tchau, com a gente. É bom, ele falou sobre o System Center, mas eu não tenho muito como comentar sobre o System Center, mas é uma ferramenta que a gente tem acompanhado nos postos do Cooperati muito boa. E agora tem também para a nuvem da Amazon. Bom, ele falou um pouquinho sobre os serviços da nuvem da Microsoft, que é o Azure, e eu e o Wagner a gente vai falar um pouco sobre a nuvem da Amazon. O Wagner passou algumas semanas imerso comigo fazendo a migração do portal Cooperati. Então a gente já pode até anunciar para o pessoal e nós íamos fazer um post sobre isso que hoje o portal Cooperati ele está numa estrutura uma infraestrutura completamente disponível altamente disponível e muito mais flexível. Hoje a gente mantém uma instância muito menor do que a gente mantinha no passado, proporcionando uma economia e com alto scale para fazer aumentar a quantidade de máquinas conforme a necessidade e a demanda de acesso ao site. E tem um load, claro, obviamente tem um load balance nesse meio caminho para fazer o balanceamento das cargas entre os servidores. Outro dos maiores problemas que nós tínhamos no passado também era o banco que estava caindo toda hora. Mas foi facilmente resolvido usando também um serviço da Abanus chamado RDS. Por melhores práticas é sempre bom separar o banco da sua aplicação. Foi a primeira coisa que a gente fez para modificar a infraestrutura do Cooperati deixá-la mais disponível. Separar realmente o banco de dados da infraestrutura. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a Amazon. Wagner, como é que eu compartilho minha tela? Bem, você já instalou com certeza o plugin de compartilhamento da Adobe Connect, né? Exato? Provavelmente não, mas... E aí você tem opção ali. Provavelmente não. Vamos lá, acho que você tem que mandar para mim. Acho que você tem que mandar para mim, cara, para eu compartilhar. É, igual o... 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 Rafael fez comigo. Ah, compartilhar minha tela, isso. Conectando. Sim. Compartilhamento. Permitir seu... O Rodrigo... O Rodrigo, pessoal, ele acabou de se suicidar na comunicação aqui, né? Vamos ver se ele volta. Rodrigo, habilita o áudio e fale. Oi, estão me ouvindo agora? Pronto. Agora sim. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ver minha tela aqui. Mais alto. Tá baixo. Tá baixo? Eu sou meio surdo. Rapaz, você é muito bom. Pronto. Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou, melhorou. Perfeito. Vamos lá, então... Como o Rafael mostrou antes, na... No nuvem da Azuri, a gente vai mostrar também um pouquinho na nuvem da Amazon. É bem verdade que tudo que a Amazon faz, a Azuri tenta copiar. A Amazon, ela manda um pouco no mercado com relação a... a nuvens. E é bem referência mesmo para as outras empresas que estão começando aí. a Amazon está no mercado... Só para ambientar o pessoal, diz por que que começou, como começou a nuvem da Amazon? Para o pessoal entender por que que ela tem mais experiência. A Amazon começou com o serviço interno mesmo, uma necessidade de utilização interna de alguém lá que já utilizava esse serviço e resolveu passar esses serviços para fora. Eu não me lembro exatamente quando começou. tem um amigo aqui que está participando do Cloudcast, o Roberto, que foi um cara que assisti muito o vídeo dele, participei muito de alguns... alguns... do blog dele, li também o e-book dele. Ele pode lembrar quando começou a Amazon, se não me engano, foi em 94 que começou isso daí com os primeiros serviços que tinha só o EC2 e não tinha nem o gerenciamento web, o que a gente conhece hoje como esse terminal que é o... já fugiu o nome agora? Não, mas fugiu o nome, aquele management console, isso. Que não tinha existido nenhum management console, era tudo por linha de comando. E com o tempo, ela foi implementando novos serviços, sempre, se a gente acompanha no Cooperate também o AWS News, toda semana tem uma novidade dentro da nuvem da Amazon. Para você ver como está crescendo esse serviço e como está sendo aceito para o mercado afora. Então, o que surgiu de uma necessidade interna da Amazon, da empresa, Amazon.com, foi colocar esse serviço para fora e surgiu o Amazon Web Service. Na verdade, nuvem, quando a gente fala nuvem, nuvem, não é um serviço específico, é um conceito que junta, que agrega uma série de serviços. que é computação em cluster, range, range computer e virtualização e juntou a internet para isso tudo surgiu a nuvem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a mesma coisa que tem na Azure. Tem os serviços que fazem em servidores, que aqui na Amazon é o SE2. eu vou logar aqui na minha conta para fazer a demonstração para vocês aqui. Vou botar para São Paulo. Está tudo vazio. A gente já tem alguns cloudcasts explicando como é que faz para levantar servidores. Então, é bem simples. Se a gente clica aqui em Launch Instance, a gente consegue levantar os servidores com alguns poucos cliques. Uma coisa que o Wagner falou, por que que a gente deve, por que que tem a ver comigo aprender sobre nuvem? Por que que eu devo aprender sobre nuvem? Um dos maiores problemas hoje de você começar uma empresa das startups ou você gerenciar uma infraestrutura de TI é você provisionar recursos de TI. Certo? Quando você tem, vamos dar um exemplo mais clássico, quando você tem um site, por exemplo, um site de vendas. Imagina você provisionar recursos computacionais para um site que tem uma grande promoção. Certo? Vamos dizer, dia das mães, o site bomba, assim, você tem cem vezes mais acesso do que você teria normalmente. Ou você compra aqueles hardware, na infraestrutura tradicional, você pode ter seu próprio data center ou você fizer um colocation num data center qualquer, você tem que provisionar esses recursos e deixar aqueles recursos lá ociosos aguardando aquela utilização. Já com o advento da nuvem, seja ela a Amazon ou a Azure, você não precisa deixar esses recursos ociosos, você pagando por esses recursos, tendo gastos com energia elétrica, aliás, com o pessoal para manter aquilo ali, espaço para manter aqueles servidores. Hoje, você começa a sua startup, a sua empresa, o seu site de forma mínima para suprir a sua demanda inicial e você pode escalonar ele conforme vai crescendo a sua demanda. o exemplo muito legal disso daí, que eu não sabia disso, eu fiquei sabendo essa semana, foi o Instagram, aquele aplicativo que era do iPhone, depois foi vendido para o Facebook. Eu não lembro dos números exatos agora, mas se não me engano ele tinha 30 milhões de usuários na Apple e do dia para a noite ele resolveu abrir também para os usuários do Android e um único dia ele recebeu 12 milhões de contas novas e ele conseguiu suprir toda essa necessidade sem prejudicar a performance da aplicação. Até aí tudo bem, se ele tivesse um provisionamento adequado esperando esse número aí. Mas o mais interessante disso é que o Instagram ele contava com apenas 13 funcionários, 16, perdão, 16 funcionários, sendo que desses 16 apenas 3 trabalhavam com TI. Olha só, de como gerenciar uma nuvem, como gerenciar um serviço em nuvem é extremamente simples. E essas 3 que trabalhavam com TI não necessariamente eram técnicos de infraestrutura ou uma coisa assim. Eles trabalhavam com programação e desenvolvimento da aplicação em si. Então, da noite para o dia eles conseguiram provisionar recursos computacionais suficientes para poder atender a demanda a qual eles estavam tendo naquele momento. Essa é uma grande vantagem da nuvem. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Dá para ver a minha tela, Wagner? Dá. Se você fechar o Skype o link server vai melhorar mais ainda. Deixa eu fechar aqui o link server então. Fechar o link server. A voz está cortando. Então fecha esses programas todos de lixo aí. Todos os programas Microsoft, quer dizer, programas aí de outros fabricantes e aí a gente vai ter melhor áudio. Eu acho. Afinal de contas, consumir banda é o que ele faz melhor. eu acho que não. Deixa eu fechar aqui também algumas instâncias que estavam abertas e estavam mexendo. Se é um operacional de verdade, uma trix aqui. Isso aí, tela preta, irmão. Quem gosta de janela é vidraceiro. Quem entra pela porta é o dono da casa, quem entra pela janela é ladrão. Está vendo? Não, eu não vou falar mal também dos nossos amigos que mexem na janela. Vocês viram que a gente aqui tem um amor uns com os outros de sistema diferente, né? Deixa eu fechar também meu Facebook também porque eu não sei nem o que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês aqui, ele mostrou como levantar uma instância de forma muito rápida com o WordPress. Então aqui na Amazon também a gente consegue fazer isso. A gente tem um serviço bem legal aqui que eu não me lembro o nome chamado CloudFormation. Isso aqui. Pronto. ele tem alguns modelos de exemplo que você consegue com alguns poucos cliques levantar vários tipos de serviço, por exemplo, um SharePoint, vamos falar sobre coisas de verdade, um WordPress, ou o Headmine aqui, quem trabalha com com o iTunes, isso é bem legal aqui, ou o Drupal. A gente tem outros também, Jauro também, que é um parecido com o WordPress, eu nunca usei nenhum parecido com o WordPress. Então, se eu quisesse levantar uma instância... se eu quisesse levantar uma instância com o WordPress, a mesma facilidade que eu tenho no Azure, eu vou ter aqui com a vantagem que eu posso editar esse template. Eu não sei se lá eu tenho essa condição de editar, mas aqui eu consigo pegar aqui, você tem um script, qual é o nome do script? Você falou, vai, é JSON? É assim que se fala? É, é JSON, é um JSON. Isso, isso. Então aqui, se eu quiser modificar alguns parâmetros, eu venho aqui, por exemplo, ele me dá aqui ter um micro, small, eu posso mudar aqui para não colocar micro, então só colocar small, botar o nome default aqui, mudar o nome default do banco de dados para o nome que eu quiser, então me dá uma certa facilidade, mudar a condição de senha, me dá uma certa facilidade de mexer no script para fazer realmente o deploy dessa aplicação. Então vamos lá, só para eu demonstrar aqui. Imagina que você, deixa eu só falar aqui, imagina que você encontrou uma instância dessa, essa instância te atendeu, mas você achou que ela podia ser melhor. Eu vou tirar duas, três coisinhas, eu vou botar esse programa aqui, eu vou mudar, você conseguiu chegar numa instância que tem como base um template, mas chegou numa instância melhor para o que te atende. Padroniza ela, fecha ela, faz um JSON e pronto, você está pronto para duplicar ela quantas vezes quiser, exatamente daquele jeito que você precisa. Ah, e tem também esse campo aqui que é bem interessante, chama do User Data, que é o campo que você consegue enviar parâmetros na hora de você, ou bootstrap, enviar parâmetros na hora de você iniciar instâncias, já instalar um serviço específico, se eu quiser se instalar aqui, por exemplo, monitoramento New Relic, eu posso mandar instalar aqui na mesma hora, ou quiser fazer qualquer outra coisa, por exemplo, tem como fazer para você instalar direto o módulo do Apache, aquele módulo do Google do Apache, o Speed Page, ou Page Speed, eu não lembro agora o nome. Imagina o seguinte, você está com uma instância lá fora na Amazon, e essa instância precisa buscar usuários do seu AD, você pode fazer nesse script com que ele instale os programas, você já bota a senha, é claro, a senha que você vai colocar para o usuário específico, e esse script já integra a máquina no AD, já fazendo com que ele busque usuários de dentro do seu sistema. Exatamente. Aqui, como assim, Jorge, dá para ver? se você tiver uma ligação de rede, como se a sua rede tem ligação, como o Rafael falou, o 92681 daqui da sua rede, você pode ligar fazendo uma rede privada virtual ou ligando para o 92681 lá dentro da nuvem também. Também dá para fazer isso na Amazon. De várias formas, algumas pagas e outras gratuitas. Obviamente, os serviços do Microsoft, ele vai ter uma melhor interação lá no Azure, por exemplo, aqui você não tem um serviço de AD, uma infraestrutura de serviço como AD, por exemplo, como o RDS, que é uma infraestrutura de banco de dados aqui, como serviço, vamos dizer assim, como serviço, não é bem como serviço, mas vamos entender assim. Lá tem o AD, aqui não tem, mas você pode levantar uma máquina com o Windows e lá configurar o AD para a sua empresa, isso também não te impede. assim como os bancos de dados. Lá na Azure, hoje eu tenho banco de dados como infraestrutura, essa service, somente uma SQL. Aqui na Amazon, o serviço responsável por esse banco de dados relacional é o RDS, Relacional Database Service. eu tenho como lançar uma instância, vou acompanhar vocês aí na tela, mostrar aqui o tipo de instância que a gente tem, tá vendo? A gente tem o MySQL em várias versões, a gente também tem o Oregon e alguns tipos de licenciamento, a gente tem licenciamento standard, esse Edition 1, você paga a licença, você paga o banco, você paga a licença, você compra também ou utiliza a licença sobre demanda. A standard, que você não precisa de licença e a Enterprise Edition, hoje, atualmente, a Enterprise Edition só trabalha com o esquema de licença, traga a sua própria licença, atualmente, só está assim, pelo menos para o Oracle. E temos também para você trabalhar com o SQL Server também em diversas versões, o Express Edition, o Web Edition, o Standard Edition e o Enterprise Edition. Isso é bem legal, mas assim, nada te impede também de trabalhar com outros bancos de dados, por exemplo, o Posture, que é bem utilizado por aí, mas você vai ter que levantar uma instância, um servidor SE2 e configurar lá. A grande vantagem do RDS é que... Exatamente. Aqui, a grande vantagem é que é tudo pronto, você não precisa fazer nada. Em poucos cliques, eu consigo levantar um banco de dados pronto para utilizar sem dor de cabeça. Eu posso mudar os parâmetros dele, se quiser mudar o Charset, eu posso mudar, eu posso fazer monitoramento, que coisa que eu precisaria de uma outra ferramenta para fazer esse tipo de monitoramento. Aqui ele me dá tudo, todos os tipos de ferramentas que eu quiser. E sem contar se eu quiser provisionar recursos, eu paro meu banco, volto com ele de novo e volto com uma instância maior, volto com uma instância conforme minha demanda vai surgindo. tem algumas outras funcionalidades que, por exemplo, no MySQL, isso é exclusivo, só do MySQL. Eu com alguns cliques também consigo fazer um outro banco, principalmente leitura, acompanhando aquele meu banco principal. Então eu vou ter um read only daquele banco principal para melhorar mais ainda a minha performance. Então em vez de eu fazer escalonar aquele banco verticalmente, aumentar a quantidade de processamento que eu tenho naquela instância, eu simplesmente coloco uma copy read only para me ajudar na performance do meu banco. Isso, assim, um pouco os cliques. Imagina você fazer isso na mão do seu servidor de casa. Um trabalho que eu não saberia fazer. Inimaginável. Então, voltando aqui para o CloudFormation, se eu quiser levantar o mesmo exemplo que o Rafael deu para criar lá o WordPress. Eu clico aqui em New Stake e seleciono aqui Usa Sampler Template. Eu tenho aqui do Drupal, eu tenho o Single Instance Sampler que ele vai criar em uma única instância, como eu quiser definir o tamanho da instância, ele vai criar o banco de dados ali dentro, vai criar a aplicação que eu estou botando ali dentro, no caso vai ser o WordPress. Ou também eu tenho aqui como separar uma instância só para a aplicação e o banco de dados fora no RDS que é o mais aconselhável para você fazer. Ou não, se eu quiser melhorar mais ainda, eu preciso de uma infraestrutura muito melhor que isso. Ele já traz para mim uma infraestrutura altamente disponível, ele já configura o AutoScale, já configura um Load Balance, ele já configura para mim o banco de dados com o Multi-AZ. O que é o Multi-AZ? O Multi-AZ é uma instância que fica em Stand-by, um banco de dados fica em Stand-by que automaticamente assume caso haja falha no seu banco primário. Por exemplo, um exemplo muito prático de utilização do Multi-AZ é vai fazer o backup do seu banco. Backup, o banco para, dependendo do tipo de backup que você vai fazer. Ele tem que parar, tem que fechar tudo para fazer o backup. O Multi-AZ assume automaticamente, então você é zero parada do seu banco. Então aqui, eu consigo também criar um ambiente altamente disponível, altamente flexível, com pouquíssimos cliques. Certo? Eu vou botar aqui WordPress, vou dar Continue. Deixa eu botar aqui, vou botar um nome qualquer. Teste. Vou botar aqui Open. OpenCast. Eu dou um Continue aqui. Vou só acertar alguns parâmetros. O password do banco de dados, o nome do usuário do banco de dados, esse web server, capacidade web server aqui, é quantos servidores vão subir inicialmente no Multiscale, o mínimo de servidores que vão ter no Multiscale. Se o true ou o falso aqui vai ser do RDS, no caso, a gente vai botar como true. O tipo, a distância do banco de dados, ele está botando, está sugirando aqui como uma M1 Small, ele está como default lá no JSON. O nome do banco de dados, aqui eu vou ter que ter uma KPR previamente criada. Então eu vou pegar uma KPR que eu já tenho, coloco o nome aqui nesse campo, o tipo de instância que ele vai criar, e o... quanto de história eu já vou colocar um pouco de dados. Bom, eu vou criar para vocês aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Só para vocês verem... É, quem vai pagar mico sou eu mesmo, se eu der errado, mas vamos lá. DBPSWord... Pagar mico não, pagar a conta. Ah, verdade. Quem vai pagar a conta sou eu, não é verdade? É, eu não estou logado com a conta do Cooperat, infelizmente. Vou deixar como 2. DPclassMU, WordPress, aqui o KPR, aqui eu nem sei se eu tenho o KPR aqui, deixa eu só verificar. Deixa eu ver quais são as KPRs que eu tenho aqui. Essa é 2. KPR. Pessoal, uma coisa interessante sobre essas KPRs, as chaves de acesso, é que ele só fornece ela uma vez, né, quando você cria as chaves, quando você gera. então, o ideal é que você gerou, salve algum serviço de armazenamento, de nuvem, por exemplo. Drive, Google, SkyDrive, Microsoft, para que você possa ter acesso. Gerou a chave, perdeu, vai ter que gerar outra. Verdade, isso aí, se você perder essa chave, só tem só um jeito. Porque a segurança, né? É, se você perder essa chave, não vai ter como você acessar a sua instância. Só existe um, a que eu conheço, só existe um único jeito. É você criar uma EMI daquela instância que você tem, dropar aquela, determinar aquela que está iniciando, e iniciar novamente a partir da UMI. aí sim, você vai ter que criar uma nova K-Pair para poder acessar aqueles seus servidores. Não, não conheço outra maneira para acessar. Vamos lá, clica aqui em continue, só para ele dar uma revisão do que você quer fazer. Vamos continuar, deu algum erro aqui, compartilha o EMI, vamos voltar aqui, I know, create EMI recurso, vamos lá. ele demora um tempo para criar, ele vai criando todas as etapas, standard deck, creating process, vamos batendo papo enquanto isso, vai aqui, está passando os passos aqui do que ele está fazendo para criar, se eu for atualizando isso aqui, vai dar passo a passo, está vendo, já criou IAM users, está criando load balance aqui, e vai as etapas uma por uma. Então, eu acho que o pessoal conseguiu entender qual é a característica, que é um self-service pessoal, de infraestrutura, self-service de IaaS, self-service de SaaS, de software as a service, como a casa do SQL já pronto ali, eu posso ter só a instância banco, eu posso ter instâncias prontas fornecidas pela Amazon, eu posso ter instâncias prontas fornecidas pela comunidade, que tem community instâncias, instâncias públicas, que as pessoas criaram para determinados serviços e deixaram disponíveis, então, temos várias possibilidades, tanto no Azure, quanto no Amazon, a ideia é o seguinte, eu, como administrador, como gestor de TI, eu, como analista de infra, se eu ficar preso à infraestrutura local, eu tenho que ter garantias que são caras, muito caras, eu estou hoje numa empresa, prestando um serviço numa empresa, que há uns anos atrás, pegou fogo, o cara também e mão de obra de pessoas, tem que ter profissional qualificado para montar isso tudo, não é só investir em equipamento, os caras tinham os caras tinham que decidir primeiro, vamos esperar consertar aqui no prédio, reformar para voltar, vamos abrir em outro lugar, a gente só tem isso em backup, a gente tem que reinstalar e restaurar tudo, então, são questionamentos que envolvem um custo imenso, backup é caro, você nunca vai viver sem backup, mas, ficar 8, 10, 12 horas para restaurar algo, em vez de você simplesmente com um clique apontar para outro lugar e fazer funcionar é um custo que determinadas empresas não podem, imagina que você é um site de vendas, o Rodrigo, aquele site de vendas aí, a gente pode falar o nome dele, aquele de 500 mil acessos, não sei? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode não, mas ela está aqui, se quiser perguntar, eu vou perguntar para ela, 500 mil acessos, ela está participando aqui, 500 mil acessos diários, é que eu não vejo a lista de participantes não, eu oculto todo mundo, 500 mil acessos diários, 12 horas e venda, vendendo, cada minuto você vendendo, 12 horas parado para restaurar um backup, sinceramente, valeu a pena a economia porca que você fez? E eu não tenho meias palavras para certas coisas, quem trabalha comigo, quem conversa comigo, quem assiste minhas palestras e meus cursos sabe, eu não tenho meias palavras para certas coisas, é lógico, eu não vou xingar ninguém de imbecil assim na cara, só quem já conhece há muito tempo, então, não tem, não tem uma economia que seja válida nesse caso, economia porca, perder 12 horas, ah não, meu sitezinho tem 20, 30 acessos por dia e não é um site de venda, ah, realmente, você pode passar tempo parado, não, não, pessoal aqui não trabalha na AD não, cada um tem um usuário com conta local, com arquivos em cada máquina, sem gerenciamento de nada, então tá bom, você pode ficar 12 horas parado, mas em empresa de verdade, empresa em que eu meto a mão para trabalhar, não é assim não, é tudo centralizado, é gerenciamento em cima de ferramenta, se é samba, a gente gerencia no samba, se é AD, a gente gerencia no AD, entendeu, se é servidor de arquivos, com DFS, com configuração de replicação e alta disponibilidade, e de duplicação, tem que fazer funcionar, imagina uma empresa dessa parada, uma empresa em que o pessoal trabalha com engenharia, são centenas e centenas de arquivos de plantas, não dá, não dá, então o custo que você tem com isso aí é um custo mínimo, é um custo mínimo se você comparar com o custo de estar parado, perdendo venda, perdendo serviço, perdendo horas de trabalho, porque quando o teu patrão falar para você, não, tem problema na gente ficar 3, 4 horas parado, quanto custa a hora de cada funcionário, ah, eu tenho 500 funcionários, pô, sério cara, tem 500 funcionários, cada hora de funcionário custa, sei lá, 30 reais a hora, não sei, eu estou chutando, então, deixa eu ver, 500 vezes 30, é, ficou um pouquinho mais caro do que eu esperava, ele perdeu aí uma imensa gama de dinheiro por causa de 3, de 3 horas parado, tá, 500 vezes 30, vezes 3, né, desculpe, então, olha como é que funciona, hoje em dia, não é uma nuvem, esse negócio, não é, é igual tablet, tablet também não é, dependendo da profissão, tablet é mais do que a realidade, se tornou um facilitador, tá, em uma ferramenta que melhora o desempenho, e nuvem também é a mesma coisa, além de ser um facilitador, para aquele que não tem dinheiro para ter a infra, aquele que não tem funcionários, é, para manter a infra, e fora que a parte de sustentabilidade, né, nuvem é sustentabilidade, uma empresa que trabalha com nuvem, seja ela privada ou pública, é uma empresa que é sustentável, consome menos recursos de energia, tem menos resíduo, gera menos calor, portanto, é uma empresa que economiza, e ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento, hoje em dia, pensa-se pouco nisso, mas a tendência é que se pense cada vez mais, fala Rodrigo. não só economia de energia, mas economia de processamento também, porque como a gente falou no início, na nuvem você consegue provisionar, a utilização sobre demanda, e escalonando conforme a sua necessidade, então você não deixa aqueles recursos parados ali, você vai só utilizar o que você precisa, você vai utilizar menos luz, utilizar menos processamento, ter menos mão de obra dentro da sua empresa, claro, a necessidade de um profissional qualificado, a nuvem não vai fazer, você tem que ter um profissional qualificado. Eu vou deixar de ter sobrinhos, deixa eu só dar a palavra certa, Rodrigo, eu vou deixar de ter sobrinhos na empresa, tá bom? O sobrinho do gerente, o sobrinho do dono, esses não tem mais vaga, porque agora é para a gente que estudou, para o profissional qualificado, não é qualquer imbecil que já instalou o Word, que já instalou o MSN, e já conseguiu instalar um Windows só, e fez um AD com DC Promo, que vai ser contratado. Acabou essa história. Você não tem minhas palavras mesmo. Só voltar aqui para o pessoal, vou mostrar aqui o CloudFormation, ele está criando aqui ainda a minha instância, ele está vendo aqui nas etapas, ele está criando agora o banco de dados, a instância do banco de dados. Enquanto ele está criando aqui, deixa eu só mostrar para eles aí, o Wagner, mostrar para eles a calculadora da Amazon, que é um sistema bem interessante, eu lembro que o Wagner mostrou no início também, como calcular recursos na... Wagner não, Rafael mostrou, porque eu sou normal. Rafael mostrou como calcular recursos na Azure, nós temos também uma ferramenta bem legal de calcular recursos aqui na Amazon, na verdade muito mais precisa, até do que eu pude ver ali da Azure, da Azure, porque eu consigo mensurar também tráfego, lá no Azure, da mesma forma de cobrança também, tem aqui na Amazon, que cobra por tráfego também. Todas as instâncias são unmetric, no sentido, eu não tenho uma limitação de largura de banda, mas eu sou cobrado pelo tráfego que entra e que sai dessas instâncias, seja entre as zonas de disponibilidade, ou fora das zonas de disponibilidade. Então, eu consigo chegar a um valor para apresentar o meu cliente muito mais real, muito mais próximo do que um valor que eu vou ter na calculadora da Azure, por exemplo. Isso eu achei bem legal aqui. Então, eu vou dar um exemplozinho, preciso calcular, só para eu entender, mais ou menos como está hoje, só as instâncias sem o tráfego, é claro, o nosso ambiente do Cooperate. Posso mostrar isso aqui, Wagner? Só para complementar, pessoal, a gente tinha uma instância maior, e gastava bem mais, e tinha mais problemas. Hoje, são duas instâncias bem menores, gastando bem menos, e dando nenhum problema. Olha só que bonito. Isso é legal. Tivemos também, claro, como a gente falou, como você falou, não é só entender, de nuvem, e pronto. Teve que ter uma boa mexida de infraestrutura ali, mexida no sistema operacional, para otimizar realmente o sistema operacional, mas aí não envolvia conhecimento de nuvem, envolvia conhecimento do profissional, que é um profissional certificado em Linux, no caso foi o Wagner, para otimizar o file system, que a gente teve umas macetes para melhorar também. Então, aqui, vou mostrar a vocês, eu consigo, que aquilo que não tinha pronto, a gente criou a solução, não foi isso? É, eu que não tinha pronto, a gente teve que criar a solução. Vamos lá. Tem perguntas aí, Rodrigo. Oi? Tem perguntas? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha aí, tem pergunta aí, olha o chat aí, tem pergunta. Qual a diferença entre o S3 e o Glacier? S3 é um área de armazenamento, para você botar os seus objetos lá dentro. O que difere do Glacier, é que no S3 eu posso fazer acesso direto àqueles objetos, e além disso, tem uma série de recursos dentro do S3, mas basicamente o Glacier é o arquivamento de objetos, então assim, são aqueles objetos que estão no histórico, que você não tem aquela necessidade de um acesso rápido, é um armazenamento muito mais barato, realmente, do que o S3 comparado ao S3, mas eu não consigo acessar aqueles objetos rapidamente, eu preciso de uma job que pode demorar de 4 a não sei quantas horas, dependendo do tipo de acordo que eu tenho com a Amazon. Então não são arquivos que eu vou ter acesso imediatamente a eles, eu vou guardar aqueles arquivos lá, por exemplo, o backup anual da sua empresa, que você, já tem 3 anos daquele backup lá, mas eu quero guardar por, sei lá, por legislação interna, alguma coisa interna, então eu vou usar o Glacier para fazer isso, que eu não vou precisar usar aquilo ali com tanta rapidez, e se eu precisar utilizar, eu não tenho uma necessidade de ter um acesso, tipo, imediato aquilo ali, eu posso esperar para ter aquele acesso. Entendeu? Eu posso também configurar automaticamente o ciclo de vida dos objetos, do S3, para que eles automaticamente sejam enviados para o Glacier, depois de um tempo. Tá bom? Mas a grande diferença é essa, o tempo de acesso que você vai ter dos objetos. no S3 ele fica disponível a hora que eu quiser, e no Glacier não. Tá bom? Se eu não me engano, o armazenamento no Glacier custa um centavo de dólar por gigabyte. É muito barato, não existe, pode procurar em qualquer outro serviço, você não vai encontrar um armazenamento tão barato quanto esse, por quantidade de gigabyte. Ok? Vamos lá. Então, aqui, hoje eu tenho, aqui ó, eu consigo provisionar tudo o que eu quero e deixar bem próximo ao real. Então, hoje nós temos três instâncias, assim, vamos dizer, que ficam basicamente, são duas instâncias que ficam ativas, são duas instâncias small, uma por história, outra por website, mesmo, para o site web mesmo, para o WordPress, e uma que é, que levanta sobre demanda. Então, vamos estimar aqui, que ela fique 20% do tempo do mês ativa, de acordo com a necessidade, aqueles horários de pico, que o processamento da instância web vai lá, se está lá no topo, ele aciona mais uma instância, para suprir aquela demanda. Então, a gente vai fazer instâncias reservadas por três anos, utilização pesada, que a gente vai ficar 24 horas ligada, então a gente vai pagar, por cada instância small, por mês, apenas R$ 8,79, isso é muito barato. Aqui eu posso provisionar... Na minha mão, R$ 8,79, compre agora, seu irmão camelô da Amazon. Claro, esse aqui é o custo final? Não, não é o custo final. Agrega-se também, esses valores, tráfegos internos, vamos botar um chute qualquer aqui, claro, esses valores eu não sei de cabeça, quanto é hoje no Cooperati, vou colocar aqui, só para você provisionar, um preço qualquer, aqui eu estou inventando, isso aqui é fictício, mas eu preciso estimar o tráfego, para mostrar para o cliente, o que vai estar acontecendo lá, quanto vai ser o preço final dele. Então, vamos dizer que, entre a região, quer dizer, entre a região, data transfer out, transferência dentro da região ali, aqui, eu vou ter 20 gigas, que é a transferência entre o servidor small, do storage, com o servidor que está o WordPress, então eu tenho 20 gigas de transferência, para fora, eu coloco 20 gigas também, as pessoas acessando, e para dentro, todo mês, eu tenho uma carga de 20 gigas também, de mídias que eu vou fazendo upload, de sei lá, o que eu vou fazendo, para o meu storage, então, eu boto aqui também, a quantidade certinha, a mesma coisa com o S3, com o S3, eu vou botar sem instância normal, tem dois tipos de armazenamento do S3, o armazenamento redundante, que é, ele dá, esse aqui, que é o mais garantido, ele dá, 99,99% de durabilidade do objeto, claro, ele é um preço maior, do que o Reduce Redundance Storage, que dá, mas também dá um SLA muito bom, que é de 99,99%, hoje a gente usa o Reduce Redundance Storage, só para armazenar arquivo de mídia, se eu perder um arquivo, a cada 10 anos, não vai fazer falta para mim, então, vamos dizer que hoje, tem 5 GB lá, no nosso, de backup, que a gente usa o S3, somente para fazer backup da instância, então, a gente configurou o Storage, um R-Sync, para, periódicamente, a gente montou, uma partição com S3, usando o S3FS, você pode aprender um pouco mais, sobre o S3FS, no Cloudcast, que nós fizemos também, para o Cooperat, como montar uma partição S3, dentro do, dentro de uma distância Linux, e ele vai jogando automaticamente, esses backups para o S3 aqui, então, basicamente, a gente usa para isso o S3, aí tem as opções de, quantidade de pull, copy, post, list, eu vou estimar qualquer coisa, vamos botar, mil aqui, então, mil, acho que é o mínimo, vamos botar 10 mil, sei lá, e get, a gente vai colocar só mil, poucos get, transfer out, vamos dizer que seja, 5 gigas por mês, transfer in no caso, mas no caso aqui, entre regiões, vamos botar 5 aqui, qual quanto aumentou, 10 centavos, temos o serviço também, de RDS, também como uma instância reservada, um banco de dados 1, uma SQL, small, ela vai ficar sempre ligada, multi-AZ, olha quanto está esse serviço aqui, com tudo isso, tem uma coisa errada aqui, espera aí, aqui, small não, é micro, olha quanto está esse serviço aqui agora, eu tenho, duas instâncias ativas, duas instâncias small ativas, eu tenho um load balance funcionando, eu tenho um banco de dados, com multi-AZ, aquele que é, eu tenho um outro banco de dados espelhado, pronto para assumir, caso meu banco principal falhe, eu estou pagando aproximadamente 65 dólares, 66 dólares, claro, vai um pouco mais, caso das taxas de transferências, e outros serviços que a gente usa também, dentro do Cooperate, mas, para manter essa infraestrutura, atualmente disponível do Cooperate, a gente gasta um valor muito baixo, para o, claro, em relação ao, isso aí, é o que se gasta de cerveja, numa quinta-feira, verdade, se juntar os amigos do Cooperate, no Bikes and Beer, gasta-se muito mais que essa, então gasta bem mais, no caso de impostos, Rodrigo, olha só, no caso de impostos, o Edson perguntou, qual é a média, e como fica isso para os clientes, explica para ele aí, aí você me pegou, no caso de impostos, acho que é um faturamento normal, você vai vir, para você criar uma conta no, no Amazon, você tem um cartão de crédito internacional, só o fato de você, está tramitando em dólar, está pagando em dólar, você já paga, os impostos de dólar comum, que é o IOF, que é parte da inversão, eu não sei quais são, eu não sei quais são os outros impostos, realmente, a parte de tributação, eu não entendo muito, mas são as primeiras tributações normais, quando você paga, por um serviço normal, em dólar, no caso, acho que a única coisa que tem a mais, é o IOF aí, que vem no seu cartão, entendeu, claro, tudo é sobre demanda, na Amazon, a única exceção, e é no caso, desse exemplo, que eu mostrei aqui, na calculadora, é que nós fizemos, uma reserva de recurso, tá, existem, para o serviço, para o serviço, esse 2, existem dois tipos, três tipos de instância, a instância 1D, que é aquela utilização, sob demanda, você bota lá, levantou a instância, amanhã eu não quero mais, aquela instância, abaixo essa instância, você termina essa instância, eu paro de pagar, assim que terminei, a Amazon, ela cobra pela hora full, então, se eu fiquei aquela instância no ar, um minuto, ou se eu fiquei uma hora, vou ser cobrado por uma hora full, certo, não tenho contrato, com aquilo, eu posso subir mais instâncias, mais 10 instâncias, ao mesmo tempo, ou diminuir mais 10, ou diminuir 10 instâncias, de uma hora para outra, que não vou ter problema nenhum, de contrato com isso, as instâncias spot, é um, basicamente, é um leilão, por, recursos computacionais, mais ociosos, dentro da nuvem da Amazon, existe um valor médio, que esse valor é flutuante, você dá um lance, por esse valor, que é bem abaixo, do que você está acostumado a pagar, para uma instância reservada, e claro, tendo, 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 os recursos disponíveis, e se o preço, estiver dentro do leilão, você leva aquela instância, por um determinado tempo, e as instâncias reservadas, que você, tipo, fala, ó, eu vou usar, 24 horas por dia, ou 100% do mês, uma instância, do tipo, small, então, eu crio uma reserva, de instância, eu tenho, uma cobrança, de valor inicial, certo, mas o valor mensal, depois, fica muito mais barato, eu fiz até, um gráfico, para mostrar, vou tentar achar aqui, eu apresentei hoje, para o Rafael, para a gente fazer, para o Cooperati, então, é bem legal, para vocês ilustrarem, o que acontece, com a economia, e utilizar uma instância, reservada, deixa eu só pegar aqui, calma aí, assume aí, Wagner, eu não vou assumir nada, já te falei, que não tem essa parada, comigo não, para de ideia, ah, para falar com o pessoal, se for isso, eu falo, então, pessoal, a questão, que a gente está, demonstra aqui, é sempre a seguinte, ah, já, então, tá bom, já, sem enrolar não, olha aqui, fala que o tempo está acabando, o resto do tempo é meu, tá, aqui galera, a gente tem um gráfico aqui, por exemplo, instância on demand, esse é o gasto, ao longo de 3 anos, tá, de uma instância, on demand normal, eu vou começar, com o gasto de 517 no primeiro ano, e no final de 3 anos, eu vou ter gasto, 1581 dólares, e 12 centavos, se eu tivesse feito, uma reserva, por 3 anos, utilização heavy, dessa mesma instância small, em um small, ao final de 3 anos, eu vou ter gasto, 573 reais, ou seja, quase um terço, do valor inicial, se eu não, se eu tivesse utilizado, instância on demand, a economia, é muito grande, porém, eu continuo, aqui, na on demand, eu posso parar a utilização, e parar de pagar, a qualquer momento, nesse tipo de reserva, reserva por 3 anos, heavy, é o tipo de reserva, que sai mais barato, eu sou cobrado, mesmo se eu não utilizar, aquela instância, eu fiz a reserva, dos recursos computacionais, tá bom, essa é a grande diferença, mas a economia, é gritante, como vocês podem ver aqui, vale muito a pena, quando você tem um ambiente, que você consegue provisionar, por um determinado tempo, aquela utilização de recursos, isso é igual a academia, para profissional de TI, você paga, não usa, mas está pago, se você quisesse usar, você poderia usar, é verdade? com certeza, com certeza, olha, vamos sim, Bruno, vamos apresentar isso, no fórum de software livre, e, e, a gente vai apresentar isso, no fórum de software livre, e se houver possibilidade, vai ter mini curso, de como criar, e instanciar, alguns serviços, na Amazon, Edson, fazendo a reserva, você vai ter sim, a possibilidade de elasticidade, quando você faz a reserva, você diz que, aquelas máquinas você quer, e aquelas máquinas, já estão pagas, vão ficar rodando, 24 horas por dia, nada vai impedir, de que se você precisar, contratar instâncias, sobre demanda, para auxiliar, aquelas instâncias, que você já tem em uso, sem precisar, abrir um novo contrato, de mais 3 anos, por exemplo, você percebeu, que determinadas, épocas do mês, o teu site, o teu serviço, o teu sistema, tem mais acesso, então você pode colocar, on demand instâncias, para você balancear, junto com aquela ali, a questão da reserva, é que aquela instância, você vai pagar, se você resolver, desligar a instância, por algum motivo louco, você vai pagar, é, funciona assim, então é isso, que faz a diferença, eu não digo, qual é a instância, eu tenho uma reserva, de recurso, para uma instância, tipo X, na área X, na zona X, então por exemplo, aqui no Cooperate, a gente tem, a reserva, da instância, M1 Small, por 3 anos, utilização Heavy, eu não preciso dizer, que aquela instância, tem que estar ligada, eu posso desligar, aquela instância, e imediatamente, ligar uma outra, que é o caso, que o AutoScale, faz, AutoScale, ele, no caso, aqui a nossa configuração, ele sempre, desliga, a mais antiga, então, independente disso, na hora da fatura, que for rodar a fatura lá, ele vai entender, que eu tenho uma reserva, de instância, e mesmo que eu desliguei, aquela instância, mas subi imediatamente, uma outra, instância nova, ele vai começar, a cobrar, vai começar a faturar, o menor valor da reserva, naquela instância, que está ligada, naquele momento, claro, desde que ela atenda, os mesmos parâmetros, da reserva, que eu fiz, naquela zona lá, norte da Virgínia, na zona de disponibilidade B, desde que ela tenha os mesmos parâmetros, é assim que funciona, eu não tenho, necessariamente que, ah, dizer que, ah, essa instância aqui, é a instância da reserva, isso eu, não, eu tenho uma reserva de recursos, eu posso utilizar como eu quiser, inclusive, eu posso vender também, essa reserva de recursos, tá, porque, é um comércio, isso aí já é um outro assunto, mas eu posso comprar, várias instâncias reservadas, de vários tipos de utilização, e quanto mais eu compro, quanto mais eu compro, eu tenho descontos também nessa compra, e eu tenho um marketing, né, um marketing que eles chamam, né, uma loja de vendas de recursos também, eu não preciso comprar diretamente, as instâncias reservadas da Amazon, eu posso comprar, essas instâncias reservadas de terceiros, que podem ter um preço até melhor, do que eu posso encontrar ali na Amazon, porque elas compram, em grandes quantidades, e vendem com desconto melhor, do que o da Amazon, como eu disse, na minha mão é mais barato, é, existe esse termo, na minha mão é mais barato, desculpa incomodar, o silêncio da sua noite, podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui vendendo instâncias da Amazon, ah moleque, já tem até o discurso pronto, bom, eu acho que, vamos voltar aqui, só ver se terminou aqui, o nosso CloudFormation, para fechar a noite hoje, deu algum erro, né, você pode ver aqui, deixa eu ver qual foi o erro, não consigo mais ver qual foi o erro, mas deu algum erro, só para ficar de cara dura, aqui no final com vocês, depois eu vejo os logs aqui, o que aconteceu, mas deu, alguma paradinha aqui, que eu não sei o que é, tem que analisar o log, mas pode acontecer, se acontecer é só você refazer, que não vai ter problema nenhum, infelizmente não deveria mostrar isso aqui para vocês, por isso que eu prefiro via linha de comando, tudo via linha de comando funciona melhor, mas infelizmente não deveria fazer, mas eu vou fazer um Cloudcast, mostrando como é que funciona o CloudFormation, para vocês verem ele funcionando direitinho, levantar a instância, e funcionando na boa, aqui foi meio que não improviso, o erro aconteceu, não valia tempo de eu depurar o que aconteceu, o erro, então a ideia inicial que a gente quer passar, seja ela o Windows Azure, seja ela a Amazon, que eu aconselho, vocês aprenderem um pouco sobre isso, computação em nuvem, isso não é uma tendência, isso já é uma realidade, hoje em dia dos profissionais de TI, não é modinha, não é modinha, existem várias empresas hoje, adotando esse modelo computacional, saindo do modelo antigo, que é você ter sua infraestrutura dentro de casa, que é muito caro, extremamente inseguro, para você ter uma infraestrutura toda baseada na nuvem, principalmente as startups, as empresas que estão começando, um novo projeto, um novo recurso, que o grande gasto inicial da empresa, é realmente com infraestrutura e TI, eles gastam muito com isso, isso envia e bializa, grande parte dos projetos, grande parte das startups, deixam de começar, justamente pelo gasto inicial com TI, agora com a nuvem, isso deixa de ser um problema, para ser uma solução, você para a sua empresa, você pode adotar, tanto em pequena, em média, ou em grande escala, você com certeza vai ter uma economia de recursos, tanto de financeiro, tanto computacional, tanto de pessoas, e principalmente de energia elétrica e espaço, se você quiser conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais, acompanha realmente o nosso site do Cooperate, nós estamos tendo novidade, semanalmente, essa semana, infelizmente não teve, mas até sexta-feira vai ter, e esse OpenCast vai rolar também, para lá hoje, amanhã, eu acho, que o Wagner vai fazer o upload, mas todos os CloudCasts, vocês podem acompanhar, quiserem mandar dúvidas, informações para a gente, pode mandar, que a gente vai estar aí, disponível para ajudar, e tirar essas informações de vocês, mais alguma palavra aí Wagner? Claro que eu tenho, a palavra final é sempre minha, agora eu vou falar sério pessoal, então, vamos ver, ele falou algumas coisas aí, que em parte eu concordo muito, e outras nem tanto, vamos lá, primeiro, hoje para quem vai começar uma startup, com certeza, essas empresas, que eles chamam de novo capital, e tudo mais, você não tem para investir, você não tem como, eu não tenho 30 mil, 40 mil, para começar uma empresinha, porque eu tenho uma ideia, e boa vontade, e às vezes um bom trabalho também, muita gente tem só ideia, muita gente tem só boa vontade, então, o que acontece, quando eu preciso criar uma empresa, desse tipo, eu acabo optando, pela infraestrutura, é um demand, que é mais fácil, para eu lidar com ela, que é mais fácil, para que eu possa, poder, dimensionar o que eu vou gastar, agora, vamos pensar, numa empresa tradicional, aquela empresa, que tem data center, servidor, tudo lá dentro, não sei o que, essa empresa, eu não acredito, eu não acredito, e quando eu digo, eu não acredito, eu não acredito, por experiência, isso eu estou falando, eu estou generalizando sim, mas eu tenho certeza, que eu estou cobrindo, a realidade da maioria, que uma empresa dessa, vai migrar toda para a nuvem, não vai, não vai, é fato, o que não quer dizer, que ela não possa, e não deva usar a nuvem, ela deve, e ela pode, eu acredito, que essa empresa, consegue diminuir o gasto, em vez de começar, a comprar servidores novos, para substituir, uma leva obsoleta, de máquinas, ela acaba, começa a investir, em duplicar, ou refazer, certos serviços, na nuvem, se você souber, como trabalhar com nuvem, eu não sei o nome no Azure, mas, aqui a gente tem a VPC, que é a rede privada, dentro da Amazon, e se você não quiser, comprar rede privada, Rodrigo sabe, tem outras soluções, que você pode, fazer uma rede privada, da tua empresa, falar com uma rede privada, na Amazon, exclusivamente, ninguém mais no mundo, quando ele conseguiria, falar com aquela rede, então, você consegue sim, colocar serviços disponíveis, na nuvem, a gente tem que lembrar, que link no Brasil, não é uma coisa, de boa qualidade, né, a gente está vivendo ainda, a década de 90, a gente está 10 anos atrasado, a gente está na década, não, é, pouco mais de 10 anos atrasado, a gente está na década de 90, porque, a gente tem hoje, velocidade, que o mundo, é, a gente tem, está vivendo hoje, algo que o mundo viveu, mundo civilizado, o Brasil quer se colocar como civilizado, mas nós não temos, infraestrutura para nada, nós não temos rua, como é que você quer internet, você está maluco, você mal consegue andar de carro, para cima e para baixo, sem afundar o carro, num buraco, então, dificilmente as empresas vão, amanhã eu sou nuvem 100%, não, mas a empresa pode migrar, grande parte dela, para nuvem, principalmente a parte redundante, eu tenho dois servidores, web1, web2, db1, db2, sql1, sql2, ad1, ad2, por que que o 2 não pode ficar lá na nuvem, se o 2 só é para ser usado, quando eu realmente, o 1 não for funcionar, por que que eu não posso, ter serviços de venda, que antes eu tinha que me preocupar, que o meu link cai aqui, o meu link cai toda hora, não sei o que, eu vendo passagens, de ônibus, de avião, e toda hora o meu link cai, e eu fico indisponível, para o meu cliente, eu estou perdendo, por que que não pode estar na nuvem, em vez daqui dentro, e se comunicar aqui, com a infraestrutura aqui dentro, então, são passos, que o gerente hoje, quem é gerente, hoje a gente fala muito no cooperat, não só para quem é administrador, para quem é analista, para quem é da parte técnica, mas para quem vende, para quem compra serviços, para quem decide, por que que o gerente não está olhando para isso ainda, porque é uma economia imensa, um ganho de velocidade, e principalmente disponibilidade, como a Azure provavelmente faz, a Amazon também faz, e você quer ter, por exemplo, entregar para um cliente, os CDNs da vida, como o YouTube faz anos, a conhecidíssima rede Akamai, faz anos, entregar para um cliente, um recurso, que está mais perto dele, entregar para um cliente, um recurso, que está ali do lado dele, em vez de entregar o que está mais longe, então, isso você ganha velocidade, você pô, cara, eu acessei o site da empresa tal, lá do Amazonas, era rapidinho, acessei o site de Nova York, também era rapidinho, acessei o site do Japão, também era rapidinho, cara, isso é sensacional, concordo com você Bruno, VoIP, VoIP é complicado, queremos trabalhar com a AWS, mas não consegue, tudo nosso é VoIP, por causa da relação, de custo-benefício, com a velocidade do link, então, o cara quer migrar os servidores dele, mas ainda não pode, por quê? Porque no Brasil, a gente não garante infraestrutura, entendeu? Então, esse é um problema, mas, as empresas que estão hoje, querendo economizar, ao mesmo tempo, ganhar com isso, porque nem sempre economizar, é perder não, é comprar coisa pior não, muitas vezes, economizar é ganhar, economizar é ganhar recursos, ganhar velocidade, disponibilidade, é a hora, de você chegar, com uma solução de cloud, você não chega com uma dúvida, nem com uma sugestão não, chegue com uma solução de cloud, uma solução de nuvem, seja ela Microsoft, Amazon, você pode transformar em nuvem privada, isso também, ter na sua empresa, uma estrutura de alta disponibilidade, e alto service, de serviços, você pode fazer com OpenStack, que é o mesmo usado na Amazon, você pode fazer, em cima do Azure, com System Center, e virtualização 2012, e APRV, então, isso, você pode oferecer, pode fazer com que a nuvem privada, se comunique com a nuvem pública, deixando metade no recurso aqui, metade lá, é incrível, o que você pode fazer, sabendo, conhecendo, os recursos, que o mercado te fornece, mas, precisa estudar, precisa conhecer, só para responder aqui, a pergunta do Jorge, o Jorge, se eu entendi aqui, você falar sobre, servidor, está lá fora, a Amazon, ela tem, diversos pontos, de disponibilidade, dos seus servidores, certo, vou mostrar aqui na tela, para vocês entenderem, isso daqui, é, hoje, a Amazon, está disponível, em todos esses locais aqui, todos esses locais, Norte da Virginia, Oregon, Califórnia, Irlanda, Singapura, Tóquio, Sidney, São Paulo, com pelo menos, duas ondas de disponibilidade, tá, por exemplo, em São Paulo, nós temos duas áreas, e fora, por exemplo, você está usando, um serviço web, se não me engano, se foi a sua pergunta aí, o site, abrir, ping, você ainda tem, a possibilidade, de utilizar, um CDN, então, não interessa, se o site, está lá, nos Estados Unidos, ou se está aqui no Brasil, se eu configuro um CDN, um serviço de distribuição, de conteúdo global, no caso da, da Amazon, ela tem vários pontos, de presença, espalhado pelo mundo, o último, foi inaugurado na Coreia, vai estar há pouco tempo, então, por exemplo, entrega de conteúdo de mídia, vamos ver, dizer que você configurou, o seu CDN, que é o Crowdfront, serviço da Amazon correspondente, para entregar, só a parte de mídia, você fez um esquema lá, só JPG, que vai entregar, entregar para os seus clientes, então, se o servidor, está nos Estados Unidos, se vai acessar o site, com o CDN configurado, ele vai verificar, o ponto de distribuição, com a menor latência, ele não vai ter, o seu servidor, ele vai buscar, esse ponto de distribuição, entregar para você, então, assim, diminui o processamento, do seu servidor, porque ele não vai precisar, responder essa solicitação, entregar essa solicitação, desse recurso de mídia, quem vai distribuir, quem vai entregar, vai ser o distribuidor de conteúdo, no caso, o CDN, para o cara que está requisitando, com a menor latência, ainda posso também fazer, por exemplo, o Route 53, eu consigo ter, dois ambientes espelhados, em zonas geográficas, distintas, vamos botar um outro exemplo, seja servidor web, seja um servidor de banco de dados, o outro serviço, uma aplicação qualquer, eu posso configurar, o meu Route 53, para ver a menor latência, que tem entre isso aí, o Route 53, é o serviço do DNS, então, ele vai responder, para você, a região, que tiver, com a menor latência, também, então, isso aí, se eu tivesse que configurar, o meu serviço, de DNS, para ter esse tipo, de tecnologia, de filtro, eu teria um problema, muito grande, e ter um profissional, extremamente especializado, no caso, o pessoal do Cooperate, mas, com a Amazon, eu consigo fazer isso, com poucos cliques, é, eu tenho a mim mesmo, para fazer isso, então, não esquenta a cabeça, mas vamos lá, só, respondendo a segunda pergunta, do Jorge, é o seguinte, não Jorge, nem sempre, o ping mais rápido, é o site mais rápido, você tem que lembrar, que o pacote ICMP, é um pacote de controle de rede, ele tem um cabeçalho, imenso, que tem várias marcas, a serem feitas, por isso, ele tem um controle, por cada roteador, que passa, mas ele não trabalha, com o handshake, com controle de fluxo, nem com o datagrama, tá, ele não tem dados, para transportar diretamente, quando você fala, de HTTP, HTTPS, está fazendo um pacote TCP, que além de ter que fazer, um handshake, vai e volta, confirma, negocia o tamanho de janela, negocia o datagrama, negocia o serial, você ainda tem, dados a serem transferidos, lá dentro, infelizmente, menor ping, não significa maior velocidade, tudo depende, do tamanho do throughput, da largura de banda, que você tem, para oferecer, para transporte de dados, tá, então, o que que acontece, é que, muitas vezes, um site lá fora, abre mais rápido, que um aqui dentro, onde eu estou disputando, na rede daquela empresa, que me fornece o link, em Bratel, Interlig, blá blá blá, sei lá, qualquer uma, não estou falando mal, de nenhuma delas, porque todas elas, merecem que seja falado mal, sem ser específico, tá, então, ela, você está competindo, recursos com outros, tá, com outros, vários transportes, fora, as empresas que falam sobre, é, que fazem traffic shaping, né, desculpe, que fazem traffic shaping, que eles estão controlando o seu tráfego, para melhorar algumas coisas para ela, porque você compra um link maior, então, você realmente tem um problema, a outra coisa, existe traffic shaping, de empresa para empresa, aqui no Brasil, as vezes, eles prejudicam o tráfego, de um site, que está hospedado, em uma empresa concorrente, tá, isso já foi, é, é, comprovado, então, é complicado, por isso, que ter um ping menor, não quer dizer, que você vai ter um site, melhor, mais rápido, tudo depende de vários fatores, infelizmente, a infra no Brasil, é o fator que dificulta, mais alguma pergunta aí, pessoal, alguém quer saber mais alguma coisa? Para falar do, você falou da infraestrutura aqui, eu falei que a Amazon, tem uma solução para isso, que é o Direct Connect, você consegue, comprar, com eles, uma banda, diretamente, com os servidores dele, se eu quero uma largura, de 10, 10 megas, realmente, não sei como funciona, fixo, trabalhei, fixo, mas, funciona, para, para os servidores da Amazon, para a sua empresa, então, você consegue fazer esse canal direto ali, sem depender, do seu, do seu serviço web ali, do seu provedor web ali, entendeu, você consegue ter essa ligação direta aí, para um serviço chamado Direct Connection, não sei se está disponível aqui no Brasil, eu nunca utilizei, eu li só sobre esse serviço, e sei que ele existe. Ah, acho que dá para encerrar? Está legal, estamos batendo bastante assunto sobre hoje. tem mais alguma dúvida aí, porque eu também tenho vida social, e quero dormir, tá? Amanhã eu tenho muita coisa, para não fazer de manhã, para poder, ah, então, é sério, vamos ver, pessoal, quem está dúvida aí, alguma coisa que a gente possa resolver agora. Esse é o momento, se você quiser fazer consultoria gratuita, é bora. É legal, perguntar isso aí, porque a gente está aqui para isso, a gente conhece o nosso trabalho, nosso trabalho ainda é de agora, já tem mais de dois anos que a gente está nisso, mostrando aí que é possível compartilhar conhecimento, e fazer melhores profissionais pelo Brasil, então, quem tiver dúvida, a gente está sempre ajudando. vai aumentar as vagas no mercado de trabalho, porque essas infraestruturas todas precisam de profissionais, a empresa não vai deixar de ter profissionais, o problema hoje é que a empresa tem um profissional que lava, passa a cozinha em goma e ainda dá uma encerada no chão, o cara faz tudo, quantas vagas de emprego tu vê de infra, que o cara tem que saber banco de dados, programação e mais não sei o que, ou vice-versa, quantos programadores tem que saber Linux e mais Windows e banco e infra e TCP e IP e Cisco? Exato, o cara tem que ser empregada completa, nem empregada hoje, está assim, hoje o cara cobra só, ela faz só a diária e cobra caro, dependendo da hora cobra mais caro que a gente, então, o que acontece? Vai aumentar a vaga no mercado, o que vai diminuir é gente que não tem condição de estar no mercado da TI, e isso vai diminuir, e muito, por quê? Porque só quem tem o mínimo de conhecimento vai poder exercer uma determinada função, só quem tem o mínimo de conhecimento vai poder entrar numa empresa esperando crescer lá dentro, o que eu falei? O mercado dos sobrinhos vai diminuir, o mercado daquele cara que foi posto lá porque é filho, primo, amigo do dono, vai diminuir, porque não é qualquer um que faz o trabalho, não é qualquer um que tem capacidade de entender, quer ver por quê, ô Mário, vai diminuir o mercado? Anunciamos no Facebook, falamos no Twitter, e comentamos aí com o pessoal, só vocês estão aqui, porque vocês querem aprender, não é para qualquer um, é um esforço, é trabalho, é, eu e o Rodrigo aí passamos vários dias aí na internet, fazendo serviço, testando, madrugadas para fazer teste no site, para resolver problemas, para descobrir o que é a solução mais adequada, para conseguir o máximo possível, com o mínimo de recursos, que é o que a gente tem hoje, tá, doente, com frio, com febre, Rodrigo passando mal, esse rapaz aí ficou com dengue, tendo calafrio, a gente mandando ver no site, cara, mandando ver na Amazon, então, até o final para resolver, até o final para resolver, o mercado hoje, é para qualquer, é para qualquer um, o cara entra, não, já mesmo conheço, tenho experiência, ah, quer ganhar mil reais, entra aí, entra aí, está tranquilo, agora não é mais não, verdade, porque o volume de conhecimento, o volume de conhecimento, o volume de informações que a gente precisa absorver, hoje, é muito grande, diferente de, eu costumo falar, eu costumava falar uma máxima na faculdade, e hoje, eu vejo que, ela não vale muito, bom, são nossos pais que se formaram sem o Google, mas, não é bem verdade, porque, antigamente, o volume de informação, que eles tinham que absorver, era muito menor, era muito menor do que hoje, que a gente tem que absorver, o volume de informações que a gente lida, hoje, é absurdo, a quantidade de novidades, principalmente, na quem lida com informática, é realmente, a gente dorme e acorda obsoleto, então, a gente tem que realmente, sempre estar atualizado, sempre estar estudando novas ascendências, o Wagner é um profissional certificado, ele é PI3, fera em Linux, eu tenho certeza que ele não tem um dia, que ele não passa sem estudar, sem ler alguma coisa, eu estou começando com o novo da Amazon, tem alguns amigos aqui, que estão participando também, que são feras também em Amazon, eu tenho certeza que esses caras, não passam um dia também, sem estudar, sem ler alguma coisa, tem sempre novidades, principalmente na nova da Amazon, a gente está postando, toda sexta-feira lá, o AWS News, quem está acompanhando, está vendo, que sempre tem uma novidade, sempre tem um recurso novo, e sempre tem alguém também, lançando alguma melhor Sprat, alguma coisa nova, para você desenvolver em cima disso, então, parar de estudar, jamais, então, esse é um volume de informação, muito grande. Você pode ter certeza, que no Cooperate, não tem nenhum golo, não tem nenhum Sméagol, o conhecimento, pega o conhecimento, bota na mão, e fica assim, my precious, my precious, não compartilha com ninguém, a gente está aqui, lógico, a gente também vende curso, a gente trabalha com consultoria, e a gente presta serviço em empresas, mas, a gente ensina tudo o que pode, para que as pessoas possam também, demonstrar que são profissionais tão bons, que o brasileiro, principalmente, é um profissional tão bom, quanto qualquer outro, se bem que a gente ajuda, até pessoal de outros países, hoje, acabei de ajudar um colombiano, que está com um problema no proxy, e postou lá no Cooperate, é o que a gente faz, compartilhar conhecimento, não tem aqui ninguém querendo, guardar as senhas da empresa, para não sair não, a gente está aqui, para compartilhar conhecimento, vamos lá, e resolver problemas, sabe por que a gente começou o Cooperate, porque quando a gente começou a trabalhar, ninguém ajudava, não tinha um lugar, para a gente obter informação, de profissional para profissional, tinha um lugar, para obter informação, de uma câmera, como é que, melhor desktop para jogos, melhor placa de vídeo, para fazer não sei o que, jogar CS, era isso que tinha, a internet se resumia a isso, de informação, de informática, então a gente resolveu criar um lugar, onde profissional, pudesse falar para profissional, é por isso, que a gente é reconhecido, até hoje, pelo que faz, só responder uma pergunta aqui, do Edson, Edson, o S3FS, tem a limitação sim, tá bom, é limitado ao tamanho, de objeto a 64 gigabytes, isso não é uma limitação, do S3, é uma limitação, do próprio, Fuse Over Amazon, realmente não sei, porque ainda, essa é a limitação, eles estão trabalhando, em cima disso, antigamente, nas versões anteriores, ele tinha uma limitação, de 5 gigabytes, mas eles, conseguiram implementar, de arquivos, 32 bits, 64 bits, eles tinham limitação, de 5 gigabytes, eles conseguiram, aumentar esse valor, trabalhando com multi-canal, e hoje, está 64 gigabytes, mesmo assim, eu acredito, que você consiga, com bastante quantidade, de arquivos, se você for trabalhar, com backup, você pode limitar, o tamanho, do seu volume, até 64 gigas, então, o Cidade, te impede, de criar vários volumes, dentro do Mapu, com 64 gigas, cada uma, e o próprio, gerenciador de backup, ele vai, interpretar isso daí, vai abrir para você, os arquivos, independente do tamanho dele, se for maior ou não, ele só vai estar, dividido em várias pools, em vários volumes, melhor dizendo, curso de cloud, curso de cloud, a gente está trabalhando, em relação, em cima disso daí, a gente vai fazer, um get started, sobre nuvem da Amazon, até o meio do ano, até daqui a duas meses, no máximo, e depois também, vamos falar um pouco, sobre a Azure, também vamos ter alguma coisa, sobre isso daí, Jorge, pergunta, do Windows 8, eu nem sei o que é isso, cara, que já se responde sozinha, a sua pergunta, já se responde sozinha, IP tables ou TMG, um é firewall, e o outro é algum negócio lá, que eu não sei o que é, entendeu, não, falando sério, eu sempre vou preferir IP tables, eu trabalho com Unix, com Linux, com Open Source, há anos, o TMG tem a vantagem, de ser integrado ao AD, então, se você vai fazer um firewall, baseado no AD, você vai usar, acabar usando o TMG, se você não tem licença, é outra história, não quer investir em licença, tudo bem, se você vai fazer um firewall, baseado em múltiplos serviços, que rodam em múltiplas instâncias de sistema, que trabalha com plataformas diferentes, olha só, como é que você vai fazer um firewall, baseado em AD, se todos os seus usuários da empresa, trabalham com tablet, celular e iOS, os caras não logam no AD, não logam, ninguém vai botar o iOS para logar no AD, ninguém vai botar o tablet, seja com o iOS ou com o Android, para logar no AD, então, hoje você tem uma mistura aí, grande, de hardwares, que não falam Windows, que não falam AD, e aí, o TMG, seria mais um firewall, firewall por firewall, você pode ter certeza, que eu vou trabalhar com IP tables, e nada de ferramentinha de gerenciamento não, prefiro IP tables na linha de comando, porque é muito mais objetivo, mais rápido, pode, pode usar os dois sim, pode usar os dois sim, a gente chama isso também, depende da infraestrutura de firewall em sanduíche, tem firewall, tem DMZ, e tem outro firewall lá, você pode ter um firewall interno, um que segura DMZ, para ir segurar a internet, não, a gente brinca aqui, Lopes, ser sincero, a gente está aqui para sacanear um ao outro, pode ter certeza, o máximo que eu puder sacanear o Rafael, e que ele puder me sacanear, a gente vai fazer, mas, tanto ele, mexe com open source, que ele mexe com Ubuntu, ele usa, ele usa, é, 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 e eu trabalho com cliente que tem o Windows 8, que tem hoje, tem, é, em 2012 ainda não, ninguém me peguei com nenhum cliente ainda não, tá, o pessoal segura muito, está com a licença do 2008 server ainda, mas, a gente tem que trabalhar, se eu, se eu disser para o cliente, que eu não ofereço para ele, porque um bom profissional, não é o que sabe muito de uma plataforma não, é aquele que fornece aquilo que o cliente precisa, tem coisas que o cliente não precisa, então, não forneço, se o meu cliente precisa de Microsoft, ele vai ter Microsoft, se o meu cliente precisa de um serviço, e esse serviço independe de plataforma, você pode ter certeza, que eu vou oferecer em open source, que é onde eu me sinto mais confortável, eu gosto, eu não uso Linux, porque é de graça, tá, eu sempre deixei claro isso, eu uso Linux, porque é a plataforma que tem mais liberdade, para que eu possa trabalhar da forma que eu quero, eu brinco com os alunos nas aulas, né, quando estava ministrando na hora de RPI, que o Windows é a babá, e Linux é o mordomo, a babá diz que hora você acorda, que hora você toma banho, que hora você come, que hora você dorme, o mordomo faz o que você manda, mas você tem que saber mandar. Verdade mesmo, assim, você trabalha, a gente brinca realmente muito com esse negócio de, de Linux e janela, Matrix, e se é um operacional precário, Windows, mas a verdade é que não existe, uma empresa que você vá trabalhar, e que seja um sistema, assim, só Linux, só Windows, é tudo muito misturado, nem na Microsoft é assim, Beleza, mais alguma pergunta galera? Vamos encerrar por aqui? É, pessoal, muito obrigado a todos, os que escreveram, os que não escreveram, e os que participaram, com perguntas, os que não participaram, obrigado por ter participado aí, o esforço de vocês em estar contribuindo, estar aprendendo, estar divulgando, estar ensinando algumas coisas, valeu mesmo pela participação de todo mundo, e espero que vocês estejam atentos, para os próximos que a gente vai fazer, porque volta e meia, tem uns que a gente programa, outros que a gente faz de supetão, entendeu? É claro que vai ter, nós vamos ter vários, não é o primeiro que a gente grava não, eu mesmo fiz um de IPT, e bostei uns 2, 3 meses, e assim a gente vai fazendo, a gente vai divulgando, a gente vai tratando, sim, fiz um de IPT, ensinando toda a estrutura básica das cadeias, como é que um firewall funciona por dentro, está lá, está disponível no site, vocês têm que pesquisar, já assistiu o vídeo algumas vezes já, entendeu? Então, vocês têm que pesquisar isso aí, cara, está lá no site, a informação está toda disponível, então a gente vai publicar isso aí também, e vamos estar sempre fazendo outros, sempre, para quê? Para poder ter esse bate-papo, com quem trabalha com TI, eu não quero saber, de quem usa o computador, para jogar, qual é o jogo do momento aí, sei lá, Crysis era de um tempo atrás, eu não sei qual é, Doom, Doom já é velho, não quero saber, eu não quero saber, quem usa para fazer, editar fotinha para postar, não, meu filtro do Instagram, o Instagram é um lixo, cara, eu não consigo, nunca instalei nenhum, que vou instalar isso na minha vida, em nenhum gadget que eu tenha, entendeu? Então, não é para isso, isso, Black Ops, não, cara, eu gosto de redes sociais, até, eu uso bastante, Twitter, Facebook, mas, tem as coisas que não tem, entendeu? Eu não vou discutir isso aqui, a gente está aqui para falar com quem trabalha, o nosso site tem 5 mil visitas diárias, a média, só de profissional de TI, é só gente interessada em fazer, e ó, não tem um que tenha entrado ali, que não tenha dito, e alguma coisa ajudou, tá? Não tem um que não tenha entrado ali, que não tenha aproveitado de alguma informação, tá? Eu concordo, claro. o que que a Ana falou, eu não peguei, acho que eu não vi a primeira pergunta dela, o que que ela falou a primeira vez? Instagram, lixo? Ah, não sei, sobre o Instagram, não serve para nada, se eu, ou só, quando eu quiser ver foto velha, eu pego minhas fotos dos anos 80, eu tiro foto, a foto da minha família, da década de 50, de 60, é foto velha, já tem o filtro nativo, tá? Pô, pra que que eu vou fazer, vai botar um filtro, ah, almocei, tira foto, daqui a pouco vai tirar foto do que você fez com o almoço também? Enfim, é uma longa discussão, vamos deixar isso para outro dia, galera, muito obrigado por vocês terem vindo, me aturar aqui, falando, porra, eu não me aturaria, mas muito obrigado mesmo pela participação de vocês, eu fico muito feliz, esse é o meu primeiro OpenCast, participando aqui no Cooperate, ao lado do Wagner, que porra, eu sinto assim, extremamente lisonjeado pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero que tenha outros realmente, que eu possa, eu seja convidado novamente para participar aqui, e passar um pouco de conhecimento para vocês aqui, ok? Wagner, muito obrigado, você vai ser com certeza, grande abraço galera, boa noite para todos, valeu pessoal, muito obrigado a todo mundo, pela participação, pela piada, por zoar, isso aí, é falar sério, mas é falar descontraído, ninguém precisa ser um carrasco aqui, um carcereiro, então, é para a gente brincar, a gente se divertir e falar, mas ao mesmo tempo, para a gente estar tratando do que é sério, aí é assunto sério, assunto importante, eu tenho certeza que em algum momento, isso vai aparecer na carreira de vocês, brigadão pessoal, e, a gente está publicando isso essa semana aí, para vocês, legal? Abraço, tchau, tchau. Fala para o digital que o pessoal,